Música Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Submine Challenge E vocês já sabem qual é o mapa, estamos no parkour by Miguel Player Pois é pessoal, este parkour está muito épico, muito fixe, eu curti muito este mapa E vamos continuar aqui, tínhamos no último episódio ido buscar a alavanca a esta parte toda vermelha Que bem me custou muito e supostamente era a parte mais fácil, peço desculpa agora que isto falaram no Skype E ficou em pausa Tivemos aqui a parte vermelha que foi um bocadinho, um bocadinho, mas só um bocadinho, só assim um bocadinho pequenininho Complicado E custou-me mesmo muito, mas eu sou o Badabong e vamos conseguir aqui fazer a parte azul Que supostamente é a parte difícil, muito mais rápido Portanto, bora lá Era suposto deixar-se a porta Porque não se fechou Ok, chegaste à parte azul Difícil, oh snap, boa sorte Eu tenho de passar agora para o Hard Ok, bora lá Parte 1 de 5, oh snap Ok, é por parkour, isto é parkour challenge Portanto, bora lá, parkour challenge Parkour challenge of the night Parkour challenge of the night Yeah sings Porque é que eu deixei, não deixei os diamantes lá Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Espera aí pessoal Eu vou só pôr aqui um game modzinho Para não perder os meus diamantes Que é para saber quantos diamantes é que eu consegui guardar Vou meter aqui um chest talvez Sim, vou meter aqui um chest Que é para saber quantos diamantes consegui trazer a casa Da parte vermelha Consegui apanhar por volta de uns 11 Talvez, 12 E só consegui trazer 8 Portanto Vamos cá então, pera aí Um chest, um chest, um chest Onde é que há chests Vamos lá, vou meter aqui chest Chest Muito bem, aqui Ok, perfeito Vamos cá meter o chest E vamos meter os nossos diamantes aqui Bem Não, não tires o game mod ainda Vamos guardar o chest aqui Perfeito E game mod 2 Ok E agora sim vamos lá fazer o nosso parkour Vou repetir a primeira, o inicio Que não é difícil É fácil até Para que é que eu falo? Para que é que eu falo? Porquê? Porquê que eu tenho de falar? Porquê? Digam-me lá, porquê? Vocês sabem porquê que eu tenho de falar? Ok Acabei de perder quase toda a vida Mas não faz mal Eu sou o Badaboom E vou recuperá-lo E vou conseguir fazer o parkour Portanto, bora lá Ok Ok A série que eu não consigo fazer o caças do salto? A série E porquê que eu não Eu apareço aqui, meu? Que spawn Tão podre Ok Perco quase toda a vida Mas pronto, não faz mal Também não é isso que me interessa Aqui no parkour O que me interessa aqui É mesmo Fazer o parkour E voltei a cair Ok Estava a conseguir logo a primeira E agora não consigo fazer nenhum Mas pronto, está bom Acho que é fixe Acho que sou o Badaboom no parkour E cada vez estou melhor Ok Vamos para aqui Oh my god A sério A sério pessoal A sério Que eu estou a ficar cada vez pior Ok, bora lá Vamos descer aqui Perfeito Faz mal Perdermos a vida Porque isso não Não nos vai afetar em nada Ok 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 Já estamos a conseguir Já estamos Badaboom Outra vez Ok 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 Não Morri What the fuck What the fuck What the fuck Não 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 vou cair Não vou cair Isto não vale Estão a ver Isto são erros De gameplay Que sinceramente Acho que estão mal feitos Mas pronto Não Não me desculpe Pessoal Porque vocês Eu sei que vocês Não são nenhums Prós a fazer Mapas E até Obrigado mesmo Por estarem a fazer Mapas Para mim Para eu poder fazer Aqui Para o Juguinho aqui Fiche Eu vou tapar isto Aqui o mais que puder Que é para não Não ficar assim Todo tosco E vamos lá Subir outra vez E vamos voltar Ao nosso sítio Onde nós caímos Porque eu não quero Estar a me chatear Porque senão Vamos ter problemas Vamos ter problemas Ok Eu tinha ficado aqui Portanto Aqui não vamos ter problemas Vamos guardar isto aqui E agora assim Ok consegui Um chest Um diamantino Um diamantino Com power dash E agora faz aqui o parkour Ok Ok Está tudo em ordem Ok Está tudo em ordem Eu não perdi vida Mas se calhar perdia Com este game mod Eu acho que eu devia Meter game mod 2 agora Senão não vou morrer Oh Não Tchau Opa a sério Leg 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 Ok Olá Olá Onde é que eu estou Estou a lagar Ok Já voltou Ok Olá Tudo bem Em ordem Calma O que é que acontece Ok Não estou a lagar Digam-me Sim Pronto Lá fui eu outra vez Para o chão Opa a sério meu Isto lembra-se de lagar assim de vez em quando pessoal Como puderam ver Não é sempre Eu até costumo ter bons FPS Por volta de 50 Com o PC que eu tenho Por volta de 50 40 FPS Enquanto estou a gravar Portanto é estranho Eu as vezes Ficar com esses lags Spikes Mas eu acho que vou fazer isto Não preciso ter em short E assim estou com 60 FPS Neste momento Mas acho que Não devia acontecer esses lag spikes Boas esquisitos E aí já não temos o diamante Pena Pena minha Que Pronto Morremos Opa Não quero fazer outra vez o parkour Estão a perceber Estão a brincar comigo Ok Daqui a bocadinho Se eu não conseguir fazer Vou estar sempre a voltar ao sítio Onde fiquei Ah Quase caia Ok Aqui Aqui Calma Ok Ok Pronto Peço desculpa Peço desculpa Não era a minha intenção Porque é que aqui falta um bloco Pronto Pode ser que aqui Pronto Olha Perdi Perdi Quase toda a vida na mesma Mas pronto Foi melhor Ok Bora lá Tentar Fazer o caraças do parkour Pronto Era tentar Eu disse tentar Não disse vamos fazer Eu disse vamos tentar Vamos tentar 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 significa Usar as tuas skills Para tentar Realizar um objetivo Numa situação que se está a impor Eu não sei porque é que eu ultimamente ando assim meio que filosófico E não digo nada Mas pronto Ok Ok Já estou aqui 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 Ok Ah Não Não me digas isto Ok vou meter game mode Não quero saber Vou meter game mode E agora estou através da teus spikes Como sempre Lembra-se Assim de vez em quando Ah e tal Vamos ter um spike assim Para chatear o circadio Ah e tal Eu acho que é o nerd Enviar-me ping Só pode Como eu não lhe deixo ter uma série de subsmine challenge Para ele Ele fica chateado Aqui Calma Calma Aqui Calma Não vale tirar nada dos dispensers Dos deanspensers Não Eu disse mesmo dispensers Eu é que disse deanspensers Dispensers Está bem escrito aí Eu é que disse deanspensers Eu gosto de Eu gosto de Ah filha da mãe Querias-me acertar Não é Querias-me acertar Não é Querias-me matar Não é Não consegues Porque eu estou em game mode Power Power 10 Passa bem Eu sou cheater Sabes como é que é Eu tenho Eu sou cheater Eu consigo ser cheater em tudo Eu tenho poderes super especiais Super poderosos Cuidado tem lava Não caias Ah filha Que susto meu Já temos aqui Filha da mãe Cinco diamantes Camelo Camelo Mas isto é para eu cair Provavelmente Ui Calabanga Olá Não me alejei Não me alejei Sou é da boom Parte 3 de 5 Vamos lá meter em game mode 2 Para não ser tão batuteiro Eu acho que agora Pronto Tinha de ser E como estamos em hard Isto Pronto Vai ser bonito Vai Estou mesmo a ver Que vai ser bonito Estou mesmo a ver Que vai ser bonito Ai Jesus Como é que eu fiz este salto Super do dragão Como é que Como é que eu consegui Fazer este salto Como é que é suposto Eu fazer este salto Morri Isto não vale Tipo Isto Isto assim Não vale Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Isto não carrega 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 Mapa Carrega Mapa Carrega 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 Ah já sei onde é que eu estou Ah pronto Vamos partir aqui o vidro E vamos partir aqui o outro E vamos tentar entrar Ok Porquê que eu estou sempre a lagar agora? Pá Camelos do caraças Deixa cá ver Faz Está tudo bonito Então o que é que está a acontecer? Fogo Fogo Uma pessoa Uma pessoa sempre que morre Tendo de lagar Mas isto Isto é a lei da vida do Minecraft Eu não vou estar a fazer isto Pelo amor de Deus Não vou estar Meu Deus Meu Deus Eu não vou estar a fazer isto Meu Vou 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 Como é que é suposto eu fazer este salto? Posso Posso saber? Ou tinha ali alguma Alguma potion que eu não sabia Que tinha? Vamos cá ver É pá A lava é o que me lixa É a lava É a lava o que me lixa Completamente Será que tem aqui alguma coisa Que me sirva de ajuda? Pelos bichos não Isto dizia a parte 3 de 5 E agora Daigando Spike Mas pronto Eu não consigo fazer este salto Portanto eu sou o Bé da Bom E vou fazer o salto assim E já estou aqui Ok Olá Olá Eu sou o Bé da Fish Consegui fazer o salto Eu sei que este salto Provavelmente não seja impossível Mas para mim é Vocês já sabem que Há muitos saltos que para mim são impossíveis Eu não sou bom no parkour Eu sou Basicamente uma bosta E É Ok Vamos cá Chest vazio Só podes estar a brincar comigo O que é que faz de eu ir um creepa? O que é que está aí a fazer um creepa? Nos caminhos Do dragão Vou meter isto em peaceful Já Mas é que já É já É já Peaceful Eu quero um Um caminho de coisa De coisa Quero Quero um Um coisa Espera aí Vamos cá Coisar Aqui uma Um kart Que Sem kart É difícil Sem kart Vai ser difícil Portanto vamos lá Vou ter aqui um kart Vamos lá Fazer assim Isto Acho que são pequenos erro Errores Acho que são pequenos erros Do 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 mapa mesmo Do criador do mapa Que falhou aí Nessas coisinhas Por que é que eu parei aqui? Por que é que Por que é que eu parei aqui? Ah Já sei por que é que eu parei aqui Ok Está tudo em ordem Vamos lá Olá We are the champions We are the champions No time for losers Olá Tudo bem? Olá Parte 4 de 5 Ok Bem Já estamos para game mode 2 Outra vez E vamos deixar aqui O nosso minecart E isto aqui Que nós não precisamos disso Não me lixes É Labirinto Labirinto Já sim Porque sim Ok Bora lá Vamos lá tentar fazer o labirinto Isto vai demorar 4 horas Já me perdi Vamos lá Ok Isto vai voltar para trás Ah está bom Está bonito Acho que sim Por aqui Mas eu não vou desta vez por aqui Vou por aqui Por aqui Estou vilava Uma porta dupla E por aqui tem de haver alguma coisa Não me lixem Olha Foi por aqui que eu vim Dei a volta Portanto Vou por aqui E ver o que é que há Oh Consegui Consegui Parte 5 de 5 Ah Sou muito Está bom No 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 Não Isto não é parkour Portanto Eu sou muito bom Não sei Sou Sou bom Correu bem Ah Não 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 Espera aí Espera Não Não Isso não vale Isso não vale Então Então Mas Então Isso não vale Então eu queria ver O fim do mapa Estava a brincar comigo E mataram-me assim Então mas isto é assim Então mas isto é assim Então mas isto é Mas isto é assim Ai menino Ai menino Ok vamos lá descer aqui Outra vez Parte 4 E agora encontrar outra vez O caminho Oh my god 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 Eu já sei o caminho de cor Eu já sei o caminho de cor Eu já sei o caminho de cor Ah Eu sou o boda bom a decorar caminhos Eu sou o boda bom no 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 Nos labirintos Por acaso Por acaso costumo ser bom Costumo me correr bem Não por acaso não Mas pronto Foi Foi sorte Principiante Comportaste o mapa Obrigado por jogares By My 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 Player Por Miguel Player Ok Conseguimos Zero diamantes Nesta segunda parte E sinceramente Esta segunda parte Foi mil vezes mais fácil Que a primeira Eu acho que até Vocês vão concordar Nos comentários Bosses Vão concordar nos comentários E é isto pessoal Vou meter outra vez Em mod 2 Porque agora está A ser muito complicado Agora Fechar aqui Já não é preciso E encontramos então Conseguimos Oito diamantes De provavelmente Uns 15 que havia No mapa todo Portanto é isto pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desta série Desta série Neste mapa Ou seja Deste mapa O mapa está na descrição Como é óbvio Vocês podem sacá-lo Quando quiserem E jogá-lo Se quiserem E é isto pessoal Deixem um like Se gostaram Favoritem Se gostaram muito Não se esqueçam também De se inscrever Aqui ao canal Para receberem Na vossa box Os próximos vídeos Que eu vou fazer De subsmine challenge Com os vossos mapas E outras séries Quais queres que eu esteja a fazer No momento E Comentem o que vocês acharam Do vídeo E do mapa E é isto pessoal Mais uma vez Espero que me gostaram E até a próxima Fiquem bem Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON